Durante a sessão ordinária desta quinta-feira, 12 de novembro, o deputado Márcio Machado falou da preocupação com a terceira onda de Covid em Santa Catarina por conta das eleições. Ele disse que esse tipo de problema seria facilmente combatido se as eleições no país fossem unificadas, gerando, além de economia, uma estabilidade das administrações, já que o Brasil não pararia de dois em dois anos. Dois meses atrás, presidente, eu comentei que poderíamos ter uma terceira onda de contaminações do Covid por causa das eleições e, de fato, em todo o Estado aumentou o número de contaminações e isso nos assusta e isso deixa a gente a pensar. Por quê? Porque as eleições poderiam ter unificado, a gente ter uma grande vitória de unificação de eleições, teremos a economia e um salto, nesse sentido, o país de aproximadamente 2,5 bilhões de reais. Em qualquer lugar onde poderia ter sido aplicado era lucro. Só que, infelizmente, existe um grupo muito forte e que entende muito de política de bastidor lá no Congresso Nacional, eles não aceitam as eleições unificadas. Isso é um absurdo. Ter um grande movimento em nível nacional para ter eleições unificadas, que seja em 4 em 4 anos, em 5 em 5 anos, não importa. Mas nós temos que ter uma economia. O país para.